Fulozinha era uma menina do período colonial, nascida em uma família problemática, que teria fugido para a floresta, aonde morreu de desnutrição e continuou a habitar o local para cuidar de sua maior paixão, a natureza. Seus truques incluem traçar as crinas de cavalo, abrir porteiras de fazendas e desorientar caçadores com seu assovio potente. Quem estiver perdido na mata e por acaso ouvir o som da protetora deve ficar atento. Se o barulho do assovio estiver perto, significa que ela está longe, e se estiver longe, a guardiã está mais próxima do que você imagina. E para quem entra na floresta com a intenção de machucar os animais, sente a fúria da Fulozinha. Geralmente usando cipós como chicote, ela ataca as pessoas com essa arma para dar uma lição aos que desrespeitam o seu lar.